De quantas graças sim, ó Senhor, Tu és pra mim O Deus em rosa, neve e ouro É sublime pra mim Fez o escuro só E dá-me a mais clara luz E move a mão só para mim Tu és pra mim, Senhor Te entrego, sim Sempre, sempre o meu, Senhor Bubisa e pedra, neve e ouro, sim Tu és pra mim Tu és pra mim, Senhor